Raíssa, como é que surgiu esse projeto na sua vida? Ah, eu acho que ele sempre esteve em mim, porque eu sempre fui apaixonada por leitura, eu sempre gostei de escrever, e de repente eu estava andando numa viagem, tropecei numa mini biblioteca nos Estados Unidos. Eu falei, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E aí eu entrei em contato com essa fundação americana, entendi que o projeto dele era um projeto que está em 75 países, que tem 30 mil unidades instaladas, mas ele simplesmente faz essa ideia, produz essa ideia genial, porque ele construiu a mini biblioteca, e vende, vende e você instala, ou você produz e ele mapeia. A gente trouxe esse formato para dentro de um projeto maior, que é o projeto de leitura, um projeto que a gente trabalha com gestão, a gente faz o desapego literário, a gente arrecada livros, a gente faz uma paradoria para colocar livros adequados em cada local, de acordo com o entorno, e a gente leva as fontes para a praça, que incentiva a leitura, além de equipar creches e hospitais que não têm biblioteca. Todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar. É bem-vindo. É bem-vindo. É uma troca de afeto, é uma participação popular, é um projeto que depende do CPF, que eu aprendi lá em Salvador com um amigo meu, da comunidade, é um projeto que depende das pessoas. Ele precisa essencialmente do movimento das pessoas, é um projeto que, o incentivo à leitura, ele vem muito motivado pela humanização. Porque você vai lembrar do seu avô que contou a história para você, do seu pai, da tiazinha, da professora na escola. Isso é inesquecível. Isso é inesquecível. Livro é a fé. Tá bom, parabéns. Obrigada. Obrigada.